Fala os moleque, beleza? Qual o zero ganha mesmo para mais um vídeo? Esse é um vídeo aqui de... Como é que chama? Clash of Clans, tá se esquecendo. Outro vídeo de Clash of Clans. Esse vídeo vai ser bem curto, assim, no último máximo. Pra mostrar meus negócios aqui. Vou pedir uns negócios aqui no meu clã. Eu tô no clã. Vou mostrar uns ataques. Não, defesas mesmo. Perdi duas. Vamos ver quantas eu perdi. Vamos ver quantas eu ganhei, né? Uma, duas... Quantas que eu ganhei? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze. Quatorze. Eu venci. Vamos aqui. Perdi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu ganhei doze. Não, seis. Tem mais que eu ganhei do que eu perdi. Agora vocês vão ver o meu. Agora eu vou... Olha, me doaram. Vamos ver. Tô com os anjos aqui. Tô com os anjos aqui. Os equipamentos estão cheios. Eu preciso de dicas aqui. Eu não tenho muito. Eu tô crescendo. Eu tava tentando fazer um vídeo daquela de filme. Eu coloco no canto. Opa, mas fiz isso. Eu coloco aqui no canto. E depois passar por ali. Daqui inteiro. Eu acho que não dá. O pior é que pra remover esse negócio é muito caro. Eu tô com medo de gastar. E depois ficar sem. O que é que tá hoje ali? Escondendo droga aí. Vamos ficar de hoje, Samuel. Porque ele tá estudando. Escondendo droga ali. Escondendo droga, né? Passar. Escondendo droga, né? Vamos mostrar meus ataques. Que eu fiz. Eu vou ver se eu faço vídeo disso daqui não. Esse daqui eu perdi. Uma, duas, três, quatro. Eu perdi quatro e ganhei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É, um pouquinho, um pouquinho mais. Eu tô em um clã. Não fui expulso desse clã aqui. Porque eu... Os cara é moladão. Cheguei todo mundo lá também. Eu vou limpar tudo isso daqui. Vou fazer isso. Vai ser um vídeo curto, claro. Eu ia fazer um vídeo de traficar. Só que não tá. Porque eu não consigo gravar nele. Então... Eu sou da liga de bronze. Sou da liga de bronze. Sou da liga de bronze. É uma liga bem fraca mesmo. Melhores jogadores global. Que é o melhor jogador do mundo. 5.641 troféus. Caralho, mano. Tem nem que ela chegar do sítio. Tem que ter ninguém que te ataca. É, beleza. Mas vou finalizando esse vídeo. Porque vocês têm... Desculpa pela pausa. Minha subjetiva aqui. Peguei um terceiro. Mas então... Vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva-se no canal. Pra te ajudar no canal. E... Falou pra vocês. Logo, logo. Volta a Gameplay.